Boa tarde a todos, vamos retomar a nossa quadragésima reunião público-ordinada da diretoria. Solicito então o secretário que comunica novamente a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e só reafirmando que por uma limitação aqui nossa, nós vamos com a reunião até as 15h30. Então aqueles itens que não for possível deliberar nesse intervalo, será automaticamente retirado da pauta para ser incluído em uma próxima reunião. Boa tarde a todos, então só confirmando a ordem dessa tarde, será dos itens 9, 8, 11, 15, 12, 47 e 5, com a ressalva que o diretor-geral já informou de que a gente deliberaremos só até as 15h30, de forma que passo a chamar o item de número 9, processo 48.500, 0041, 86, 2017, 18, que trata da proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a revisão da metodologia das bandeiras tarifárias. O relator, o diretor Tiago de Barros Correia, informa que para o item a pedido de sustentação oral. A sistemática de bandeiras tarifárias vem sendo aplicada às concessionárias do Sistema Interlegado Nacional desde janeiro de 2015, segundo definição estabelecida no submódulo 7.1 do PRORET. O submódulo 6.8, também do PRORET, aprovado pela Resolução Normativa 649, estabelece as definições metodológicas e os procedimentos aplicáveis às bandeiras tarifárias. E o artigo 1º da Lei nº 13.203, definiu que o risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrelétrica participantes do mecanismo de realocação de energia, o MRE, poderá ser repactuado pelos geradores mediante conta partida dos agentes de geração hidrelétrica. Nesse dispositivo também se previu que a gestão financeira dos recursos caberia à conta centralizadora dos recursos da bandeira tarifária. E mediante a Resolução Normatória nº 2.203, de fevereiro de 2017, estabeleceu-se as faixas de acionamento e os valores das bandeiras tarifárias com vigência a partir de 1º de fevereiro de 2017, conforme resumido na tabela 1. Então, a bandeira verde tem um valor zero, a bandeira amarela tem um valor de 20 reais por megawatt-hora, a bandeira vermelha no patamar 1, de 30 e a bandeira vermelha no patamar 2, de 35. E o acionamento da bandeira se dava unicamente em comparação com o CVU ou CMO, o CVU mais caro despachado naquele PMO, comparando com preços de gatilho. A revisão da metodologia das bandeiras foi classificada como tema prioritário pela ANEL quando da programação da agenda regulatória de 16 de 2018, e trata-se do item 66, cuja previsão de instalação de audiência pública foi definida para o 2º semestre de 2017. Em 16 de outubro de 2017, por sorteio, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 23 de outubro de 2017, a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração, SRG, e de Regulação Econômica de Serviços de Mercados, SRM, além da Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, emitiram a nota técnica nº 133, contendo proposições da nova sistemática para o acionamento das bandeiras e recomendando a abertura de audiência pública para a discussão da matéria. É o relatório. Tenho uma apresentação técnica da área. Boa tarde, senhores diretores. Passa-se aqui a resumir o que foi feito pelas áreas em relação a essa nova proposta de metodologia para as bandeiras tarifárias. Bem, o resumo que já foi colocado pelo diretor relator, está aí a regra atual, o resumo dela, a forma de gatilho, os valores atrelados a cada cor, a cada patamar de bandeira vigente. Bem, o resumo de uma das linhas de ação que foram feitas foi avaliar os dois anos e meio de operação da conta e esse tipo de informação pode trazer muito conhecimento e aprendizado. E percebeu-se que, por exemplo, aí está um resumo das principais rubricas da conta, e percebeu-se que o GSF, a exposição do mercado de curto prazo decorrente da produção hidrelétrica, teve nesse histórico aí o maior peso em termos de custo. E nesse gráfico aí, a informação que pode extrair dele é a seguinte. O PLD, o CMO, que hoje é o único gatilho utilizado para efeitos de acionamento da conta, ele tem um alcance limitado para exprimir o custo do GSF. E o custo do GSF agora é colocado como a principal variável em termos de custos da conta bandeira. A gente vê por esse gráfico que até R$ 500,00 de PLD, você tem uma igual probabilidade de ter cenários com energia secundária, com superávitos da produção hidrelétrica e também, de igual modo, 50%, aproximadamente, cenários de ter custos, né? E aí das mais variadas gravidades. A correlação fica melhor a partir de R$ 500,00 de PLD, mas, enfim, esse foi uma questão que chamou a atenção para efeitos de aprimoramento do gatilho da conta. Então, qual foi essa sistemática desenvolvida? Em relação aos valores da bandeira, procurou-se estudar o comportamento estatístico do GSF, agora entendido como a principal variável, e ela tem um formato, assim como assim, exemplificado, assimétrico, com cauda pesada à esquerda, e aí definiu-se estudando a estatística dessa distribuição, entendeu-se que uma boa divisão para esse, feito de cálculo dos valores da bandeira, seria por meio desses índices estatísticos de, chamado quantis, né? Ou seja, a verde abarcaria todos os cenários de secundária, de superávit de produção hidrelétrica, mais cenários que também têm realizações de custo, mas a soma deles envolvendo 75% dos eventos históricos. A tarifa amarela representaria a média do intervalo entre 85% dos eventos conhecidos, de 75%, e assim por diante. A vermelha 1, a média entre o que se conhece entre 90% e 85%, e, por fim, a vermelha 2, 95% dos eventos, até 95%, entre 95% e 90%, e despreza-se os 5% mais gravosos do histórico. Ou seja, é um estudo com 95% de confiança. Bem, então, feito isso, outro desenho que foi feito foi a definição do gatilho, e que se pautou pela própria definição de custo de GSF, que está aí exemplificada, dessa equipação onde a variável é custo-GSF, ela organizada isolando o PLD nela e colocando os limites, já que o PLD tem mínimo e máximo, ela torna-se essa expressão que está aí abaixo. E nessa tabela direita, explorados vários cenários da razão ali, da geração hidráulica dividida pela garantia física, que é o GSF propriamente dito. E aí, dependendo desse cenário, você delimita quais seriam os PLDs gatilhos para cada uma das patamares da bandeira. Por exemplo, num cenário, como já dito, sem déficit hídrico, com energia secundária, a bandeira é sempre verde. Se, por hipótese, o déficit for de 1%, aplicando essa equaçãozinha, a verde seria tal, que até para cenários de PLD, é de até R$ 500. Dada também a própria limitação de PLD máximo vigente, nesse cenário nem se vislumbraria ter bandeira vermelha. Agora, um outro cenário hipotético, se o déficit for de 10%, a verde seria condizente com o PLD até R$ 50,00, a amarela até R$ 100,00, vermelha 1 até R$ 300,00, e vermelha 2 a partir desse último limiar, de R$ 300,01, até o PLD máximo. Aí, também uma prática convencional, em qualquer métrica que usa indicadores de previsão, é você avaliar se voltasse ao passado e observasse como é que essa nova métrica seria o comportamento dela, para ver se ela traria algum aprimoramento ao que foi realizado. Então, em cima, é o acionamento realizado, embaixo, esse backtest feito com essa métrica agora estabelecida. E aí, percebe-se que, principalmente, no segundo semestre de 16, teriam diferenças nas cores, nos acionamentos, e que, no próximo slide, a gente, observando o efeito financeiro, levaria a um comportamento, uma flutuação mais gerenciável da conta, chegando aí em agosto de 17, no cenário verde, com um pouco mais de R$ 1 bilhão de saldo. Aí, tem uma variante, que na nota está explicada, que foi observar valores não fixos, mas sazonais, que mostrou um comportamento similar, e, portanto, as áreas entenderam melhor, mais simples, continuar com valores fixos. Por fim, então, a síntese da proposição está aí colocada nesse último slide, onde os valores, de acordo com aqueles critérios estatísticos de risco, implicaram em R$ 0,00 de adicional para verde, R$ 10,00 para amarela, R$ 30,00 para vermelho 1, e R$ 50,00 para vermelho 2. E, de forma sistematizada, também está colocada aí a forma de gatilho, de acordo com aquela sistemática ali apresentada também. Seria isso. Muito obrigado. Bem, a princípio, eram quatro os pedidos de sustentação oral, ou seja, das empresas, na verdade, da Abrade, da Copel Distribuição, Eletropaulo, Metropolitana da Cidade de São Paulo, e SEMIG Distribuidora S.A. Essas três últimas empresas abriram mão do espaço e serão todas representadas pela Abrade. De toda forma, o material apresentado na recepção referente à sustentação oral será juntada aos autos e considerada pelo relator condenado do processo. de forma, então, que eu passo a chamar o senhor Marcos Delgado, ele representa a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica e representará também a Copel, a Eletropaulo e a SEMIG. Boa tarde, senhores diretores, boa tarde a todos. Mais uma vez, reiterando aí o foco das distribuidoras que vieram apresentar aqui suas condições, seus impactos financeiros, nem mais pela celeridade e necessidade de prazo, cedendo, então, essa oportunidade de tempo. Bem, a nossa apresentação, ela é bastante objetiva, ela apresenta dois pontos, que é o passado recente, em setembro, o do Corrente Abral apresentou estudos que indicavam um significativo descompasso financeiro das distribuidoras no mercado de curto prazo, então, naquela época, já com custo aproximado de 3,5 bilhões, quer dizer, nessa semana agora, no próximo, nós já deveremos ter isso confirmado, inclusive, no cálculo de bandeira tarifária. E, em outubro, nós apresentamos uma atualização desse estudo, mostrando o agravamento do quadro, eminentemente pela exasperação dos custos dos riscos hidrológicos e chegando até o final do ano com 6 bilhões de reais e aí, numa magnitude que comprometeria toda a adimplência setorial. Só para destacar esses valores, por exemplo, na época da operação da conta CR de 2014, a terceira operação foi de 3, um pouco mais de 3,5 bilhões de reais, então, a magnitude justificou isso, a magnitude dessa despesa totalmente incompatível a capacidade de gestão das distribuidoras justificou, inclusive, o diferimento da liquidação, 6 bilhões de reais era a grandeza da segunda tranche, também da conta CR. Nossos estudos, quando submetidos recentemente a essa agência, para tentar equilibrar isso até o final do ano, apontavam para uma magnitude de adequação dessa componente tarifária superior, apesar dos estudos apresentados claramente bem estabelecidos, muito aquém à necessidade de reequilibrar. o patamar de 35 reais para 50 não conseguirá pacificar, não conseguirá atender esses objetivos, já faço essa menção de pronto. E a nossa considerações complementares ao pleito é que essa condição é uma condição involuntária das distribuidoras, vende os custos do risco hidrológico, da Cota, da IPU, usinas que fizeram acordo da CR, não é gestão das distribuidoras, então, a primeira consideração é essa. A magnitude dos impactos financeiros e sua incompatibilidade com as condições de caixa do segmento de distribuição, então, evidenciei duas grandezas que em 2014 justificaram os aportes da conta CR, então, nós estamos vivenciando alguma coisa próximo disso, só que estamos agora no momento de realidade tarifária, corretamente, uma realidade tarifária que tem todos os impactos, mas é o que deve ser implementado. Nós temos uma exaustão da condição de endividamento das distribuidoras para isso da parcelar, essa despesa adicional poderia ser obtida com os financiamentos, não há esse espaço mais disponível, os estudos internos da agência, inclusive, apontam para essa relação de endividamento das empresas, empresas estatais, empresas privadas, é um plano sistêmico de grandezas completamente incompatíveis, o redimensionamento da bandeira tem essa natureza distinta de todo um aprimoramento metodológico, então, se tinha uma discussão que teremos que aguardar o processo de audiência pública ou não, e nós já tivemos fatos aqui dessa agência em condições de urgência de imediata aplicação de seus atos sem prejuízo de cronograma das discussões metodológicas, que é o que a gente tem constituído. Então, em síntese, nós solicitamos a aplicação imediata desse necessário redimensionamento dos valores das bandeiras tarifárias e friso que apesar dos esforços apresentados naquele número eles estão aquém das necessidades conforme foi apresentado aos estudos na semana anterior. Então, é importante que esse redimensionamento possa atingir os objetivos desse reequilíbrio que tem a ver com as reais condições de custo que nós estamos enfrentando já nesses meses, não é fato, já o déficit de 1,7 bilhões, na próxima semana chegaremos a 3,5 e o crescente até o final do ano chegando a 6 com um grau de precisão de volatilidade desse número muito pequeno. Então, por isso, o redimensionamento e nós temos um problema de arrecadação, de obter essas disponibilidades de caixa e fazer os respectivos pagamentos no mercado de curto prazo. Então, nós estamos solicitando em função dessa realidade que é o processo de arrecadação lotes de faturamento a postergação ao máximo dessas datas de liquidação no mercado de curto prazo de que está chegando ao último dia útil desses respectivos meses durante esse período. A situação são pleitos fortes, são pleitos difíceis, inclusive, mas a situação agravada justificaria esse sinal, essa adequação. é isso que nós gostaríamos de ressaltar aqui na nossa sustentação, agradecendo a atenção dos senhores e as empresas que disponibilizaram o tempo para que dessemos a devida vênia aos pontos. Obrigado, procuradoria. A procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º para 3º da Lei 942796. Bem, senhores, o Bruno fez uma apresentação técnica que já demonstra aqui os principais componentes. Então, eu vou também em homenagem à celeridade, já que a gente tem excepcionalmente uma condição bastante restrita para deliberar hoje à tarde, tem que acabar mais cedo. Primeiro, eu queria agradecer a compreensão das empresas que gentilmente cederam um espaço dedicado a um contraditório na convicção da diretoria da ANEL para que a gente já pudesse também tratar com celeridade. aqui a bandeira ela atende a dois objetivos bastante específicos. A bandeira é um instrumento de orientação do consumidor, então ele tem uma ideia pedagógica que é representada principalmente pelas cores de acionamento que indicam situações de alerta e de já necessidade de redução de consumo, que seriam as cores vermelhas no patamar 1 e 2. Então, tem esse componente importante, de modo que o consumidor possa saber o custo que está sendo encorrido e, na medida do possível, é claro que cada um tem o seu perfil de consumo, ajustar o seu consumo de modo não a mudar o patamar da bandeira porque isso é uma inércia tão grande que talvez não seja o comportamento de um consumidor capaz de fazer isso, mas pelo menos de reduzir o valor financeiro a ser pago no final do mês, já que o seu consumo seria adicionado de um valor associado com o patamar da bandeira. Então, esse valor pedagógico a gente mantém e não altera nessa proposta de audiência pública. Agora, a bandeira, ela também tem uma outra função. Ela tem a função de, de fato, reduzir custos dos consumidores por reduzir o custo de carregamento financeiro. Então, todos os custos associados com a chamada parcela A, eles são calculados normalmente como se fossem constantes ao longo do ano, então, isso é dado na tarifa, a tarifa é ajustada unicamente uma vez ao ano como regra geral e as diferenças entre o valor previsto e o realizado eram capturadas pela CVA, que é uma conta gráfica dos valores da parcela A e essa conta é remunerada à Selic. Então, a bandeira, ela subtrai alguns valores que estavam na previsão da tarifa e eles passam a ser pago somente quando realizados. Então, o objetivo da bandeira é efetivamente reduzir parte do custo financeiro associado ao carregamento da parcela A e esse, como foi descrito pelas distribuidoras, ela tem um problema porque ela é repassada pelo consumidor ao final do período tarifário, mas ela precisa ser carregada pelas distribuidoras. Então, talvez não seja o principal objetivo, mas é um objetivo importante, esse de também reduzir o custo de exposição das distribuidoras à parcela A. Esses três objetivos, o primeiro é preservado e os outros dois, a gente busca um tratamento de acionamento mais efetivo. Então, em vez de olhar apenas para o CVU e para o PMO, a gente vai, fez uma análise estatística detalhada de quais são os componentes que explicam a bandeira, então 63% é explicado pelo GSF, 30% pelo ESS, se a gente olhar a correlação positiva entre GSF e ESS, a gente pode dizer que quase 90% é explicado pela condições de despacho hidrelétrico, então tem muito a ver o GSF com o custo da bandeira efetiva. Então, o que a gente trouxe é uma proposta que olha a utilização dos recursos hidráulicos em comparação com a sua garantia física, porque esse componente tem uma inércia muito grande e a gente perde aqueles sinais de volatilidade que às vezes ocorrem quando você olha só para o PMO e o PMO é muito influenciado pela previsão de vazões na primeira semana operativa. Então, você olha lá a primeira semana de junho, se tivesse previsão de chuva, o PMO vem muito baixo, a gente acionava a bandeira amarela e depois a chuva não se realizava, já na primeira semana a gente verifica que teria tecido vermelho. Então, isso são limitações, são incertezas na decisão da ANEL que faz com que a gente volte a prancheta e proponha uma alternativa mais efetiva. Bem, considerando a situação financeira das distribuidoras e o impacto que isso gera em terceiros na estabilidade do setor elétrico, a proposta da relatoria e que não foi dita na apresentação é de que as regras passam a valer imediatamente. Então, sem prejuízo das discussões, a gente acha muito importante já dar uma estabilidade à bandeira tarifária de novembro, a gente está enxergando de novo uma situação complicada, princípio de chuva na última semana de outubro, isso pode gerar um viés novamente equivocado na decisão lá do cálculo do PMO e induzir a uma bandeira menor do que seria necessário. Então, aplicando a regra desde já, a gente traz estabilidade setorial. Então, é uma proposta de aplicar previamente a discussão, mas uma proposta em prol da estabilidade da segurança regulatória. Outra questão importante, a gente já sabe, conforme foi demonstrado no gráfico do Bruno, se a gente for olhar, a gente já sabe que existe um saldo negativo acumulado. Então, houve uma acumulação de um saldo positivo no primeiro semestre, já gastamos todo o recurso acumulado e hoje o saldo é negativo. Então, se propõe também que o valor novo de patamar vermelho 50, ele seja aplicado de imediato. E aqui, em relação à contribuição da BRAD e das distribuidoras por procuração, de que se adote um patamar maior, é complicado para a ANEL ancorar a bandeira exatamente naquele valor que neutralizaria os efeitos que hoje a gente vislumbra. Esse valor vai valer pelo período de um pouco mais de um ano. E a gente verificou que se tivesse aplicado ele desde o começo, hoje o saldo seria positivo. Então, escolher valores que neutralizem significaria uma mudança muito agressiva na metodologia. Então, a ideia é diminuir o problema, mas efetivamente não vai dar para resolver o problema da liquidez das distribuidoras unicamente com base nesse mecanismo. É importante lembrar que os últimos reajustes, a própria bandeira verde, embora o valor apareça como zero, na própria tarifa na bandeira verde já se inclui um risco hidrológico. Então, isso já faz parte da análise, a gente já coloca e outros instrumentos podem ser analisados. A proposta do patamar de 50, ele equivale à média dos valores naquele intervalo de risco de 90 a 95. Então, isso significa que a gente pode ter patamares de vermelha 2 em que a gente arrecade mais na média e pode ter patamares que arrecade menos. Naquela faixa da curva, é quase a média, quase a mediana. Então, a gente está optando por um valor que, de certa maneira, tende a evitar sub ou super arrecadação. Mas, sempre lembrando que, quando a gente já está num momento de sinistro, é muito complicado a gente rever. Mas, de certa maneira, a proposta da relatoria é essa. É possível, ao longo da audiência pública, a gente refinar esse valor e já valer para o mês de dezembro e de janeiro, talvez algum valor diferente. Mas, em relação à outra proposta que seria a de postergar a liquidação, eu não sei se os demais colegas se sentiram confortáveis de discutir, isso não teria que ter um processo sorteado, me parece estranho ao âmbito da bandeira, para eu poder acoplar isso dentro da minha relatoria e tratar. Então, precisaria ter um pleito específico com sorteio e aí, a gente, considerando a urgência, um pedido cautelar, a gente, em tudo, eles iriam muito rápido. Mas, não foi instruído o processo e eu não sou sorteado para encaminhar um voto nessa direção. Então, diante do exposto e do que consta no processo 48500-004186, de 2017-18, eu voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental, conforme proposta apresentada pela nota técnica número 133, conjunta da SRG, SRM e SGT, em duas partes. A primeira, com duração de 45 dias, início em 26 de outubro de 2017 e término 11 de dezembro de 2017, quando serão submetidas a referida nota técnica e a respectiva análise de impacto regulatório para as contribuições. E a segunda, com duração de 15 dias, início em 12 de dezembro de 2017 a 27 de dezembro de 2017, para oportunizar a manifestação relativa apenas às contribuições recebidas na primeira etapa da AP. Vota ainda por aplicar a sistemática em caráter extraordinário a partir de novembro de 2017, diante da relevante perspectiva de aprimoramento nela embutida e de sua potencial repercussão positiva sobre o acionamento das bandeiras tarifárias no curto prazo, é o voto. em discussão. Bem, aqui alguns comentários. O primeiro, concordando com o que o Tiago comentou, na verdade, já tem um pleito da Abrade e ele já está endereçado sobre essa questão de como, de alguma maneira, mitigar essa questão do valor acumulado lá no déficit, na conta bandeira. inclusive, já foi feito um sorteio extraordinário de um dos aspectos, que é usar o saldo que está disponível na conta Coner, que é uma possibilidade de usar, isso já está sendo instruído para deliberar possivelmente na próxima terça-feira. Outros pleitos que, por exemplo, deslocar a data de liquidação está sendo analisado e outros. O propósito desse processo definitivamente não é resolver isso. O propósito desse processo, como foi colocado, é uma revisão já que está no nosso calendário desde a definição da agenda regulatória e todo ano tem essa parte porque a cada ano para o ano seguinte se faz um aperfeiçoamento da metodologia. Então, aqui não se trata de corrigir nenhuma falha no processo, se trata de aperfeiçoar uma trajetória normal de um processo novo, inovador como é esse e da evolução que está havendo nessa questão da condição hidrológica. Então, é um aperfeiçoamento que está sendo feito tanto na lógica de acionamento da bandeira, a gente já vinha, como disse o relator, mapeando e já tinha sido sinalizado nessa direção que achamos que devíamos evoluir na forma de definir o acionamento das bandeiras para levar em perspectiva não só a questão do preço do recurso despachado, mas também da perspectiva de armazenamento, da perspectiva de condição de atendimento e do patamar do risco hidrológico sinalizado. Então, eu acho que esse é um aperfeiçoamento que já estava na agenda, portanto, estamos abrindo a audiência nesse sentido e, de novo, uma coisa normal, ordinária, cada ano se define qual é o nível de valor de cada uma das bandeiras para o ano seguinte. Então, isso, de novo, é um processo normal. Agora, de fato, tem uma situação excepcional que eu também entendo que justifica aplicar não uma metodologia ad hoc para resolver o problema, mas uma antecipação da aplicação da metodologia que está sendo proposta em audiência pública. Eu acho que tem as razões que justifica em caráter excepcional já colocá-la imediatamente em prática, podendo, evidentemente, depois, com o resultado da audiência pública, sendo aperfeiçoada, a versão aperfeiçoada valerá a partir da sua aprovação. Então, eu acho que não somos indiferentes, muito pelo contrário, temos total sensibilidade com a situação que foi relatada, mas essa está sendo endereçada nos processos específicos. Nesse caso aqui, eu também gostaria só de reforçar o que já foi dito pelo relator e, de alguma maneira, resgatar o conceito da bandeira tarifária. o conceito aqui e é importante também esclarecer isso para não cristalizar uma posição que é um custo adicional. Não é um custo adicional, é uma forma diferente de cobrar o custo de geração, porque sempre foi incluído no processo tarifário a melhor estimativa, a melhor estimativa, sempre havia o risco e, na prática, sempre ocorreu uma oscilação em relação àquele valor que foi previamente estabelecido na tarifa, às vezes para mais, às vezes para menos. E aí, o mecanismo de CVA captura isso, remunera pela CI, como disse o relator, e no processo tarifário subsequente, incorpora aquilo como um financeiro a ser devolvido ou cobrado nos próximos 12 meses. Certamente, o mecanismo de bandeira aperfeiçoa nos dois aspectos que foram dito pelo relator. um, que é dar o sinal de preço, é a principal razão do mecanismo da bandeira, e reconhecer o custo e dar o sinal de preço no momento em que está sendo consumida a energia para que o consumidor possa reagir a esse sinal de preço e consumir de uma maneira mais consciente, eventualmente evitando um desperdício, evitando um consumo desnecessário, porque aí ele estará contribuindo com o seu próprio bolso, contribuindo com o setor elétrico e contribuindo com a sustentabilidade, de modo geral, você deixa de recorrer a recursos, às vezes, caros e impactantes do ponto de vista até ambiental. Então, esse é o mecanismo, vamos dizer assim, o conceito essencial da bandeira. É claro que ele tem, na medida, então, que eu coloco no processo tarifário um patamar da bandeira verde, pressupõe que, então, esse, eu diria, ter um custo que estaria muito próximo de um custo fixo, um custo piso, vamos assim chamar, de geração de energia elétrica e ter um custo variável que depende da situação hidrológica e, portanto, dos recursos utilizados para atender a carga. Essa parte variável é a bandeira captura e dá o sinal na hora. E, claro, captura, dá o sinal e arrecada o valor correspondente para custear isso no momento que ela ocorre. Então, esse é o conceito e assim continua a bandeira. O que nós estamos propondo aqui são os dois aperfeiçoamentos. Primeiro, a lógica de acionamento, que é essa que já foi explicada, que captura, portanto, a condição do sistema de atendimento à carga do uso dos recursos hídricos. E a outra, que é a questão de quantificar, de colocar a melhor previsão do adicional para cada bandeira tarifária. Isso todo ano faz o melhor orçamento, como foi demonstrado, se fez todo um estudo, um exercício, mas é evidente que a realidade do regime hidrológico pode variar numa outra, pode se comportar um pouco ligeiramente diferente. Isso significa ter um valor um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos na conta bandeira. Isso é normal. Nós também não temos a pretensão de acertar na mosca, porque é uma variável que nós não controlamos. É claro que não resolve todos os problemas, mas uma questão que eu já até sinalizei para a distribuidora, para a BRAD, o que deve-se buscar também é, se não tiver adequado o nível de remuneração da CVA, tanto para um saldo positivo como uma insuficiência, busca, junto aos Ministérios de Minas e Energia da Fazenda, que é o aportador interministerial, a melhor regra de remuneração desse valor. De novo, não temos dúvida de que temos que evitar o descasamento financeiro, mas a CVA, por essência, já pressupõe que algum resíduo vai ter que ser tratado a nível de CVA. Então, eu acho que essa questão conceitual é fundamental para deixar claro que o que nós estamos fazendo aqui é um processo ordinário de aperfeiçoamento, de refinamento do mecanismo, que é previsto todo ano, o ano que vem, no final do ano, de novo, faremos a mesma coisa, podendo ou não alterar a regra, podendo ou não alterar os adicionais, mas isso é um processo ordinário. Eu acho que é isso. Ok? Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator, proclamo, então, que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública por intercâmbio documental, conforme proposta apresentada pela nota técnica 133, 2017, aí nota conjunta da SRG, SRMSGT, em duas partes, a audiência pública, sendo a primeira com duração de 45 dias, no intervalo de 26 de outubro a 11 de dezembro de 2017, quando serão submetidas a referida nota técnica respectiva as análises de impacto regulatório para contribuições. E a segunda com duração de 15 dias, entre os dias 12 de dezembro e 27, também de dezembro de 2017, para oportunizar manifestações relativas apenas às contribuições recebidas na primeira parte da audiência pública. Também decidimos por aplicar essa sistemática em caráter extraordinário a partir de novembro de 2017, ou seja, da bandeira que será acionada para o mês de novembro de 2017, diante da relevante perspectiva de aprimoramento nela embutida e de sua potencial repercussão positiva sob acionamento das bandeiras tarifárias no curto prazo. Próximo item. Obrigado. 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 Obrigado.